E aí galerinha, no vídeo de hoje que eu falei, no vídeo de que eu abri essa belezura aqui Hoje eu vou abrir a LOL sem os polegares, gente, só com meus quatro dedinhos Gente, olha, eu ganhei uma LOL Série Glitter da loja Ties Baby, gente Sabe o que eu falei que ia anunciar a loja no meu canal? E eu ganhei, gente, eu tô muito, mas muito feliz, gente Muito emocionada Muito obrigada a Marli e a Nielma, um beijo muito grande Então vamos começar a abrir, gente, é uma LOL Série Glitter original, gente Tá difícil O zíper aqui não tem pra puxar assim, né, daí tem que ficar assim Quem disse não tem pra puxar? Puxa com o dedo do meio Glitter É uma que eu quero muito Não é rara Não, todas as Série Glitter são raras, né, e tem as outras raras Mas é uma que eu quero muito Glitter bomb Bomba de glitter Nossa, que da hora A bolinha dourada Esse desafio é muito terrível, como você vai conseguir sem o polegar? Não sei Deixa eu te dar um jeito Você tem que ajudar com a boca Pode? Ah, você não tem o polegar Mãe, daí você trapaça, vovó Ah, então tá bom Como a Laurinha não trapaceia, né, pessoal, então? É, eu nunca trapacei Eu sou uma criança, assim, que nunca trapacei em nada Não, nem põe pimenta na boca da vovó Não Agora a vovó Ah, nossa, se vira E agora, Laurinha? Agora eu vou puxar o zíper Viu, gente? Isso que dá Aqui já tem um adesivo Se eu conseguir chegar no adesivo Ô, meu Deus Cadê os polegares? Mostra pra eles que tá sem os polegares, realmente Ó, gente Os adesivos Gente, é muito legal fazer esse desafio Será que a Marli e a Nelma te deram sorte? Então, com a boneca que você queria Ah, com certeza Nossa Imagina pra abrir as surpresinhas, vovó Gente, é verdade Pra ver se a surpresinha a Laurinha vai passar por ali Ah, fala pro pessoal assistir também o seu vídeo O vídeo do seu aniversário, né? Sim, meu polegares tá escapando aqui, gente Porque a Laurinha se transformou na Lollinha, né? Na Loll ultra rara, né, Laurinha? Vamos deixar o vídeo aqui também nos cards, né? Como? Porque eu vou abrir E agora, Laurinha? Ah, agora tem que usar a boca A Laurinha não vai ter Ah Ih, Laura, como você vai cortar sem os polegares? Ai, meu Deus Gente, a Laurinha é muito esperta Conseguiu? O que que é isso? Ela É a que você queria? Sim Nossa Gente, eu não vou falar pra vocês Mas é uma que eu queria muito Desde quando lançou a Loll O primeiro quinto que você andou Eu queria muito ela, gente Que linda A madeira Cheia de grito Então foram as meninas da Lollinha que te deram sorte Ai Com certeza Ai, meu Deus Consegue, Laurinha Gente, que dó da Laurinha Olha o sofrimento Acho que a Maria e a Elma Estão lá torcendo também pra ver, né? Sim E agora? Meu Deus E aí, a roupinha? Eu tenho minha amiga tesoura É É roupinha teira, Laurinha? Não Não Ai, meu Deus O que que é? Eu tenho que deixar ela parar Antes eu tenho que deixar o sapatinho aqui Ai, o sapatinho, gente Ai, que dó da Laurinha Com as mãos amarradas Essa Laurinha Olha lá Olha a Laurinha cortando Gente, Laurinha é muito esperta Ai, meu Deus E aí, Laurinha O que que é, Laurinha? O sapatinho Ai É Que legal Gente, eu não consigo pegar os sapatinhos É, consigo sim Vou dar um jeito Pronto Deu um jeito Olha, gente Olha, tá combinando com o seu esmalte É mesmo E aí, Laurinha? E aí, Laurinha? Ai, gente Eu tô muito feliz Elas me deram muita sorte Gente É realmente É o que eu quero É o que você queria? Sim Eu não vou falar agora, gente Mas Será, Laurinha? Mas a gente vai Eu vou falar assim, gente Bem baixinho Vocês vão tentar entender Desde o início Você queria ela? Desde o início Ela tem na série 1 também Dei uma dica Ah, é? Gente Vocês que gostam de LOL Devem saber já, né? Vovó Fica meio assim Vovó Não entende muito Mas não sei Fica isso, Laurinha O que que é isso? Olha as roupinhas Que linda, Laurinha Gente Eu vou mostrar uma coisa de cada vez, né? Porque Esse é o que? Essa é a blusinha Essa é uma blusinha, gente É a coisa mais fofa Olha que linda a blusinha Laurinha Toda com glitter A dica já explicou Bomba de glitter E esse aí É o shortinho É o short Super fashion Olha que da hora o shortinho Preto Eu ia falar preto Preto, gente E pra abrir a bola? Agora Como que você faz? Normalmente Com o polegar E agora, Laurinha? Opa Consegui Aê, Laurinha Conseguiu Olha, gente Eu não vou mostrar o guia agora Porque senão vocês vão ver a roupinha, né? Ah, tá Verdade Ou eu mostro Acho que é bom Mostra o guia Pra ver se eles acertam, né? Eu já sei Que parte que eu vou mostrar Esse daqui Que tem ela também, gente A vovó já sabe? Acho que não ainda Gente Sei não Será? É? Ah Demorou Porque eu fiquei olhando Olhando ali Se você sair dela Eu não lembro O que é, gente Vai, Laurinha Meu Deus Que difícil Ele sempre Pra dar esse aqui Mesmo com a tesoura ainda É um óculos Muito lindo Nossa, que lindo Esse óculos, Laurinha Gente Maravilhoso O óculos dela Gente Tô ansiosa Pra ver a carinha dela, Laurinha O que que tem aí mais? Tem mais alguma coisa Dentro da bola Tem o manual de instruções Mas sabe o que que eu faço Com o manual? Não pode jogar o manual, Laurinha Eu não preciso de manual Ah E agora, Laurinha? Sei tudo sobre LOL E essa LOL, gente Vou dar uma dica Ela pode fazer xixi Ou cusse Que legal Vamos ver Eu vou tentar sem Tenta, Laurinha Vamos ver Esse é maior Quem sabe você abre, né? Se você puxar atrás, Laurinha Assim, não Ela pode Vem com a boca, tá? Vem com a boca, abre Ai, meu Deus Cuidado o dedo, Laurinha Ai, Laurinha Olha, pessoal Laurinha fazendo Fazendo arte, pessoal E aí, Laurinha? É ela, Laurinha? Nossa, que lindo Olha o cabelo dela, gente Maravilhosa Agora eu tenho que vestir ela Sem o polegar Ah, agora que é o desafio Vestir Como é o nome dela? Rockers Rockers, gente Olha, gente Ela é muito fofa, Laurinha Gente, essa é a loja Que eu queria desde o Desde o início E agora, Laurinha? Olha, gente Se vocês acertaram Deixem aqui embaixo Nos comentários Era essa daqui Ai, que lindo Eu tava com o dedo nela Assim pra ver se vocês acertaram É, e eu Eu vou bem bobona Assim, procurando Procurando a roupa preta E aí, filha? Ai, o shortinho é maravilhoso Ai, Laurinha É muito lindo esse shortinho Eu também amei, mas Desafio, né, Laurinha? Ah, já sei Desafio, né, Laurinha? Pra mim, nunca Nada é um desafio E aí? Conseguiu? Não O shortinho é cintura baixa ainda Ah, pense Conseguiu, amor? Ai, não Mas tá bom assim Ah, tá bom Ah, tá bom Você coloca A ele A cintura baixa mesmo, Laurinha Não vai subir muito Depois você arruma Mas sobe mais do que isso Aí Aí, pronto Pronto Consegui o shortinho Aí, conseguiu Só glitter Gente Eu não vou conseguir colocar Então eu vou tirar Tá apertando meus dedos Tá doendo Então eu vou Daqui a vovó atira pra você Acho que eu consigo Mas é um desafio Ai, tá meia Cortou? Sou muito boa, Lissa Ai, grudou, Laurinha E agora, Laurinha, consegue? Ai, gente Olha a Laurinha fazendo arte Produção Socorre, Laurinha Vamos ter que fazer um vídeo da Laurinha Como costurar o dedo da Laurinha agora Que ela vai cortar o dedo com a tesoura Como tirar a pele, Laurinha Gente, ficou marcado Essa Laurinha é demais Vai, Laurinha E aí Veste ela Termina de vestir Pronto Agora eu vou pôr a camiseta Nossa, ela é muito linda Demais, né, vó? Linda, linda, linda Conseguiu? Consegui Os sapatinhos também são muito fofos São Combina com ela O cabelo dela é muito fashion Maravilhoso Não tem negócio pra pôr o óculos Toda cor é sua blusa Põe no cabelo E aí, Laurinha Conseguiu? Aí Agora sim Vamos ver Calma aí E a mamadeira? Calma aí Tá quase lá, Laurinha Quase acabando Quase acabando, Laurinha Nossa, muito linda Aí Gente, que coisa mais linda Ráquia Parabéns, Laurinha Muito obrigada Principalmente, muito obrigada Pra Marli E a Nielma, gente Muito obrigada Pesas duas Me deram muito sorte Gente, ela é Essa daqui Olha E essa daqui, ó Rocker, gente Ela é uma LOL Fence, né Mas todas as rolas Da série Glitter São raras E essas duas São Desculpa, pessoal É que eu tô meio Gripadinha É Meio, não, né Então Valeu Valeu, gente Super valeu Né, vovó Nossa, muito legal Vovó Gente Vem dentro da roupinha Esse negócio Mas olha que bonitinho Parece um capacete É E tem 27 E aqui tem O 2 E um símbolo de Interrogação Aqui também é Interrogação Não Aqui é 27 Olha, gente Não sei se vocês Conseguem enxergar Meio difícil, né É Que é transparente Também Ah Gente Eu vou mostrar As cores que ela tem Para vocês Aqui a maladeira dela É branca Tem um pouquinho De glitter, né Agora que eu tô Com o polegar Mais fácil Olha, gente Até minha unha Tá com glitter, gente Olha, gente Aqui, olha É branquinho Um pouquinho de glitter E não sai Isso é bom Porque fica bem bonitinho E aqui, gente É um preto Muito cintilante Muito bonito O óculos dela, gente É vermelho É um óculos de sol Aqui a lente São pretas E aqui É preto Vou tirar o óculos Para ver o olhinho dela O olho dela, gente Nossa Tem um monte de glitter No olho O olho dela Ela é azul claro Muito bonito A camisetinha também É um azul claro Mas aqui, olha, gente Tem branco e vermelho Tem Uma listinha na manguinha E sem glitter Muito linda Sim O shortinho é todo preto Muito lindo A cor do cabelo Ah, gente Esqueci de falar do cabelo Cabelo é um rosa Muito lindo Cheio de glitter E aqui o cabelo também Aqui o sapatinho A meinha É branquinha O lacinho é pretinho E é vermelhinho O sapatinho Eu tenho igual esse Aqui rosa Aqui essa parte é rosa Tem mesmo Gente, eu tô muito feliz Eu amei Já deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ative o sininho E ative as notificações Para quando a gente gostar De novo Vocês já saberem ser O primeiro a assistir Gente Eu tô muito feliz Mesmo Muito obrigada A Marli E a Miel Gente Eu ia falar céu Muito obrigada As duas Eu tô muito feliz Me deram muita sorte Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau